Bom, rapaziada, a parada é a seguinte, mano, se você não tá entendendo nada desse título, acompanha que eu vou te explicar tudo. Pra você que me acompanha nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, que é o meu Instagram, arroba iogorreis, você sabe que alguns dias atrás eu sorteei a minha XRE, mano, essa última XRE que eu comprei, e eu sorteei totalmente grátis pra vocês. Rapaziada, esse sorteio no meu Instagram foi um sucesso, a gente bateu mais de 1 milhão e 200 mil comentários, mano. Eu fiquei de cara com o número de comentários, 1 milhão, rapaziada, foi o meu primeiro sorteio que bateu 1 milhão de comentários. Foi um sucesso e, mano, quando eu sorteei, a gente teve a notícia que o ganhador era menor de idade. Acompanha aqui esse vídeo aí, é a entrega da moto, e, mano, se você não acredita, você tá perdendo tempo, certo? Eu faço bastante sorteio de moto, pelo menos uma vez no mês aí, tem uma moto totalmente grátis pra vocês. Já mandei 150, já mandei 125, já mandei XRE, essa é a segunda XRE que eu mando pra vocês, certo? Então, mano, acompanha, o meu Instagram tá aparecendo na tela pra vocês, vai tá na descrição também o link, e, mano, marcha, acompanha o vídeo. E é isso, se você gostar do vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like. Fideliza o like aí, rapaziada, pro YouTube mandar esse vídeo pra mais pessoas, e a gente conseguir bater o nosso 100 mil inscritos. Certo, rapaziada? Vamos lá pro vídeo. Essa aqui foi professora, hein, rapaziada? Cê é louco, mano, que saudade que essa moto vai deixar. Eu tô indo, mas já tô com saudade, mano. Quem acompanhou o canal aí viu quanto grau nós mandou nessa moto, né? Tá muito bonita essa moto, rapaziada, tá muito bonita. E é isso, tá ligado, rapaziada? Pra quem desacredita do meu sorteio, sai das minhas FIFA, fio. Aqui nós fazemos mais entrega, certo? Não é esses caras que ficam dando golpe aí, não, mano. Essa FIFA aqui, ó, ó. FIFA dos barcos, pode acreditar, rapaziada. Aqui nós entrega, ele pegado, certo? Vamos sacar a mágica, rapaziada, fica gravando a sirena. Essa moto viveu na minha mão, cê acompanhou, né, parça? Mano, tô na sua... Mano, eu nem entreguei a moto pra fazer, já tô morrendo de saudade, mano. Vai fazer falta na coleção, pode ir pra, mano. Olha o doido, foi aonde? Não, o bichão estourou, cê é louco. Será que vai ter uma rapa? Rapaziada, cheguei aqui no ganhador, certo? Olha a rapaziada que tá aqui. Dá um salvinho, rapaziada. Deus vendo ali na sombra também. Mano, que causa que ganhador, certo? Levou minha XR, mano. Cadê os pais dele? É você, né? Vem cá, por favor. Como ele é menor de idade, rapaziada, eu não posso dar uma moto assim na mão de maior de idade. Acho que a gente cumprimentei, desculpa aí. Como é que tá? Tudo bem? Então, rapaziada, eu não posso dar assim a moto, a moto na mão de um menor de idade, senão ia ser irresponsabilidade minha. Então, eu chamei os pais dele, né? Eles entraram em um acordo de pegar a moto, eu dei a opção do dinheiro também e marcha. E, mano, quando eu falo pra vocês, rapaziada, não existir por quê? Costa aqui, Persilo. Pra quem me acompanha de uns dias, sabe que eu mandei essa 125 também, tá ligado? Às vezes, os parceiros olham o outro no progresso, olham o outro ganhando as coisas, falam, af, mano, minha vez não chega. Às vezes, até começam a invejar os outros, tá ligado? Mas, mano, ele tava na entrega da 125, não tava? Mal ele sabia que ia ganhar uma XR de graça, tá ligado, mano? Então, sempre... Ele também tava como é que ele tava. Sempre acredita que ele tá. É, filhão. Tá, pô. Deus abençoa, mano. Quem anda pelo certo, mano. Deus abençoa sempre, entendeu? Acompanha a entrega da moto, rapaziada. O bichão tá mais avançado que eu, rapaziada. Ó a ponteirona, mano. Tardezinha do robozão vai chorar, fala aí. Bicho, Maria. Vai ser frita, né? Que hora? Tardezinha do robozão vai chorar, falar aí. Abertura Então rapaziada, o vídeo foi isso Já estou editando o vídeo aqui Como vocês podem estar vendo Mano, vídeo curto Mas é um vídeo para vocês nunca Desacreditarem dos seus sonhos Como eu falei no vídeo rapaziada O ganhador da XRE Estava na entrega da 125 Dando parabéns para o parceiro dele Que tinha ganhado a 125 Mal ele sabia que dois meses depois Ele ia estar ganhando uma XRE É como eu falei para vocês Se você está vendo o seu parceiro no Progresso Não inveja ele Tenha certeza que Deus está preparando Um bagulho da hora para você Não se desespera Não desanima Porque a sua hora vai chegar Enquanto eu puder Vou estar mandando um moto de graça para vocês E é isso Entra no meu Instagram Segue eu lá E se inscreve no meu canal Para me fortalecer Estamos na meta de bater 100 mil Inscritos esse ano Espero que dê certo E é isso Tamo junto E até o próximo vídeo rapaziada É nóis Tchau Tchau Tchau